O ensino da salsa é constituído maioritariamente por alunos, mas também integra alguns professores da escola pioneira do ensino da salsa em Portugal, a ETSAI, que já conta com 20 anos de ensino da salsa no nosso país. Vão apresentar um espetáculo de fusão que integra o canto e a dança na sua vertente latina com elementos de dança contemporânea. Senhoras e senhores, ajudem-me a dar as boas-vindas, por favor, ETSAI STAGE! ETSAI STAGE! E aí eu não aguanto o desejo de tenerte outra vez. Teus caricias, teu corpo me chamam. Ai, não, não, não o pensaré. Por tua ventana eu entraré. Tu és quem a mim me faz soñar. Tu és quem a mim me faz palpitar. Tu és quem a mim me tiente louco. Yes, que me faz sois! No importa o peligro, eu te quero ver. No me importa o que me busque, contigo estaré. Não me importa o que diga que por ti ando louco. Deve ser esta noite Uh, terror esta noche Uh, terror esta noche Uh, terror esta noche Uh, te besaré esta noche Serás mi esta noche I'm gonna steal your heart Uh, let's go Uh, let's go No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me busque contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Uh, terror esta noche 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 E você será minha esta noite E eu te abraçar E em sua cama eu te o farei E chegar onde você quiser E em sua cama eu te quebraria Eu te comeria de cabeça aos 10 Ah, 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 ah Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL